Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nesta manhã de sábado. Nosso tema hoje no Band Entrevista é educação. E o nosso convidado, João Carlos Góia, gerente do Senac Piracicaba. Prazer de estar aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o convite. Prazer é meu. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo espaço. É sempre um grande prazer falar sobre educação e falar sobre, claro, o trabalho que o Senac realiza dentro desse segmento também. E aqui comigo hoje a jornalista Bárbara Guimarães, mais uma vez. Obrigado, Bárbara. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui nesta manhã de sábado. E como você é convidada também, já deixo para você fazer a primeira pergunta. Que honra. Muito obrigada. Muito prazer. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu. Queria que a gente começasse falando da relevância do Senac. São vários cursos. Hoje, qual é o papel do Senac na educação brasileira? O papel do Senac, assim, desde que ele foi criado lá no seu estatuto, desde 1946, né? Uma longa estrada aí. Inicialmente foi pensado, claro, até pela iniciativa dos próprios empresários, do empresariado, em ser um espaço para formação e qualificação de mão de obra. A nossa missão é qualificar, qualificação de mão de obra para o comércio, serviços e área de turismo, né? Então, a gente acaba vindo da nossa natureza dessa missão. Mas é claro que com o passar dos anos a gente foi evoluindo e foi trazendo outras possibilidades, né? Hoje o Senac, ele tem uma abrangência, um leque muito grande de possibilidades de formação educacional. Que vão desde, é claro, o nosso carro-chefe, que são os cursos técnicos e os cursos de qualificação profissional. Mas muitas outras modalidades, como aperfeiçoamento, né? São cursos de curta duração. Aprendizagem, que é um programa de inserção dos menores no primeiro emprego, na primeira oportunidade de trabalho. Graduação, pós-graduação, extensão universitária. E recentemente, incorporado também no nosso portfólio, o ensino médio integrado aos cursos técnicos. Então, a gente tem uma abrangência muito grande dentro de todas essas modalidades. O ditado popular diz que quando a gente gosta de uma coisa, de um lugar, de uma comida, a gente fala para uma pessoa. E quando a gente não gosta, a gente fala para dez pessoas. Isso mesmo. A divulgação do trabalho que é feito pelo Senac, ele é ainda um trabalho boca a boca? Bastante, né? Você tem, tanto que você tem histórias de famílias, de pais que já estudaram com a gente, que vão trazer seus filhos e que trouxeram seus netos depois. Então, você tem toda uma história de pessoas que indicam. E é claro, a força da marca, ela vai também ganhando proporção, né? Tanto que o Senac, ele acaba tendo um trabalho muito orgânico de divulgação, né? Ele usa suas plataformas, os seus portais e o trabalho com assessoria, basicamente. Mas o boca a boca realmente é esse jeito, o Senac, de educar, é que traz a pessoa de volta. A pessoa vem, ela experimenta, ela gosta de estar ali, naquele ambiente, gosta da forma, da proposta de ensino e ela volta a fazer outros cursos. Outro dito popular é assim, né? Antigamente, brincavamos, o médico, quer ser médico, vai estudar a vida toda. Hoje, você quer ser qualquer coisa, você vai estudar a vida toda. E aí, as pessoas voltam para estudar mais, para fazer um aperfeiçoamento, para participar de um evento. Enfim, ela continua numa relação de proximidade com a instituição. Sobre esse lugar do Senac ser um lugar de acolhimento, a gente fez uma reportagem recentemente para o Bande Cidade sobre tarismo. Aquela polêmica de uma mulher mais velha que foi alvo de chacota e bullying. E a gente foi no Senac, mostrar histórias de pessoas que voltaram a estudar, por questões financeiras, porque foram criar suas famílias e só agora tiveram a oportunidade. E fomos ao Senac e todas falaram isso. Como é um lugar de acolhimento, um lugar que independente da minha idade, de onde eu vim, se eu sou mais velha, se eu tenho filho, a gente senta aqui, a gente aprende, a gente tem prazer nisso. É um dos valores de vocês, né? Exatamente. A gente vai trabalhar tanto com a diversidade, com a inclusão, são valores da marca que nós trazemos, como o empreendedorismo também. Com exceção da aprendizagem e dos cursos de ensino médio, que você tem um público definido, a idade definida para inserção, os demais cursos, as demais modalidades, nós temos turmas muito heterogêneas. Isso é muito interessante. E isso traz um espaço de convivência diferenciado, porque aí você tem o jovem com o adulto e com a pessoa que tem mais idade, todo mundo participando ao mesmo tempo desse mesmo ambiente e todo mundo se tratando com igualdade, né? Com a mesma questão de respeito, respeito à sua história, respeito à sua inexperiência e nós construímos esse processo de aprendizagem juntos, né? Então, realmente isso acontece e é muito gratificante ver isso acontecendo. Nós estamos vivendo essa semana a semana da educação, o Senec também está fazendo aniversário e cada vez mais a educação se torna importante, porque nós estamos vivendo um momento de, eu não sei se de crise existencial, um momento onde até nas escolas a gente não fica mais tranquilo. Então, o que eu queria perguntar para você é isso, qual tem sido realmente o papel da educação num momento de crise como esse que nós estamos vivendo? O primeiro papel é realmente garantir que a escola seja um espaço realmente de convivência, um espaço que deve ser prazeroso e não deve ser temido ou que alguém tenha que ir para a escola com algum tipo de apreensão. Então, esse resgate, ele é importante, claro, desse espaço da escola e o que nós fazemos nesse sentido é trazer as famílias também para participarem do dia a dia da escola, para que elas também façam parte e consigam ajudar a melhorar questões que precisam, que podem evoluir. Mas é claro, a gente vive esse cenário, é um cenário preocupante que ele teve também um ganho de, esses jovens eles acabaram, nesse confinamento forçado que a gente teve durante a pandemia, acabaram potencializando várias crises que acabaram refletindo dentro do ambiente escolar. Quando nós voltamos da pós-pandemia, foi realmente um momento de muita apreensão, não de situações de violência como a gente vem vivenciando ultimamente, mas uma euforia muito grande e muitos casos aí de jovens que estavam ainda sofrendo muito sobre a questão desse isolamento social. E aí, o que a escola vai fazer é garantir que esse espaço de convivência seja realmente um espaço onde a pessoa se sinta bem, se sinta acolhida. Isso, inclusive, é mote da nossa campanha atual, né? Você pode ser o que você quiser, da forma que você quiser, você escolhe o seu futuro. Então, com esses valores, com essas mensagens, a gente vai dizendo, olha, aqui você pode dizer o que você pensa, você pode trazer a sua contribuição, ela é muito bem-vinda, né? A nossa metodologia não trabalha como professor, sendo detentor de saber ou mestre, né? Ele é o mediador do processo e toda a contribuição, ela é acatada, ela é bem-vinda e ela contribui para esse processo de ensino-aprendizagem. João, você fala um pouco dessa metodologia, dessa técnica de vocês. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, então, do Senac Piracicaba, que foi fundamental para a formação de muitos profissionais aqui no interior de São Paulo, ainda é. Sim. Instituição que está completando o aniversário. O que você acha que deve ser feito daqui para frente, que vocês já fizeram? Como é que você faz esse balanço de aniversário para a gente? É, são 30 anos de atuação lá em Piracicaba e fico muito contente porque eu comecei como professor lá no Senac, né? É mesmo, do quê? Comecei como professor na área de comunicação e na área de tecnologia, né? Que bacana. E aí depois eu perambulei um pouco pelo estado todo, até que eu voltei como gerente do Senac em Piracicaba, né? Em 2009. Então, é muito gratificante ver essa evolução da história da instituição na cidade, não só em Piracicaba, mas em todas as cidades de forma geral, a história, a relação não só de formação profissional, mas a relação de crescimento e desenvolvimento junto com a comunidade. Então, a gente tem muito forte esse trabalho, né? Nós somos parceiros das empresas, do poder público, nós estamos realmente inseridos no cotidiano das cidades. E Piracicaba foi assim, né? Começou com o trabalho desde os primórdios lá, nem tinha uma unidade do Senac, ela usava espaço de terceiros no início. Depois ela foi para uma área que foi um prédio cedido pela prefeitura de Piracicaba, incomodado, onde nós ficamos por 23 anos. E 2013, aí nós inauguramos o nosso novo prédio, que foi também um presente para a cidade, a nossa diretoria, entendendo o potencial, a importância de Piracicaba, né? Dentro do contexto regional, dentro do contexto do Estado, trouxe uma nova unidade para a cidade. Aí sim, uma unidade do Senac, né? Que foi construída no centro, no coração da cidade ali e que hoje praticamente nos ajudou a triplicar a capacidade de atuação na cidade, né? É claro que a gente tem muita coisa para fazer. A gente não para dentro dos muros da unidade. Nós temos cursos em parcerias com várias instituições na cidade. Nós levamos a metodologia, a tecnologia Senac para fora dos muros da unidade e o que a gente pretende fazer cada vez mais é cada vez mais aproximar e oportunizar a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, né? Hoje nós temos inúmeras plataformas que auxiliam nisso, mas o grande projeto realmente é fazer do Senac um espaço cada vez mais acessível, né? Principalmente pensando em quem não tem possibilidade hoje de custear um curso, de pagar um curso. Então, ser um lugar acessível, onde as pessoas vão ter um ensino de qualidade, né? Que não deixa nada a desejar, nenhuma grande instituição de primeiro mundo, inclusive, e onde ela vai conseguir enxergar as possibilidades e oportunidades para conseguir se inserir no mercado de trabalho. Estava dando uma olhada no material que vocês mandaram para a gente, que a sua assessoria mandou. E tem uma frase lá que eu resolvi destacar para perguntar para você. Vocês falam em contribuir para a mudança de realidades e mudar a vida das pessoas. Queria que você falasse sobre isso. Acho que a primeira questão, a primeira inserção que eu posso fazer para responder essa questão é falar sobre essa inserção da possibilidade do estudo gratuito. A educação, nós temos muito claro isso, que ela é uma das grandes ferramentas, dos grandes pilares para promover mudanças sociais. E quem promove mudanças sociais não é a educação, são as pessoas. A gente promove mudanças, ajuda as pessoas a se modificarem e elas promovem mudanças sociais. Então, esse é o nosso mote, você oportunizando possibilidades para quem jamais teria uma oportunidade de estudar numa instituição com um curso de qualidade, você começa a mudar a realidade dessas pessoas. Quando nós levamos valores como diversidade, respeito, inclusão, a questão de saber lidar com os conflitos, respeito ao próximo, respeito a quem for, independente das ideologias, dos pensamentos diferenciados, quando a gente começa a levar esse tipo de valor para dentro da sociedade, quando a gente tem formação e qualificação para pessoas com deficiência e consegue ajudá-las a se inserir no mercado do trabalho, nós acreditamos que a gente está conseguindo promover mudanças sociais. E essas mudanças, elas começam realmente com as pessoas, mas é claro que a partir do momento que essas pessoas sejam oportunizadas, que elas tenham possibilidade de ter acesso a esse conhecimento para que elas mesmas consigam se movimentar e encontrar os seus caminhos. Nós vamos, Bárbara, para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Hoje, no Band Entrevista, estamos conversando com o João Carlos Góia, que é gerente do Senac Piracicaba, o tema é educação. A gente volta agora. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com o João Carlos Góia, que é gerente do Senac Piracicaba. Bárbara. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Nosso papo segue por aqui. E eu queria que a gente falasse um pouco do Senac Transformação. A gente vem acompanhando toda essa mudança rápida no mercado de trabalho. Estamos falando de indústria 4.0, tecnologias, inteligência artificial, que até assusta um pouco. A gente nem sabe para onde vamos caminhar com tanta novidade. E o Senac também se atualiza para oferecer ao mercado um profissional capacitado. Sim. Isso também está ligado ao que a gente chama dos valores da marca. Quando a gente vai falar da metodologia do Senac, a gente fala dos valores. E ali o que nós temos inserido é a questão do empreendedorismo, de forma muito clara, muito forte. Essa questão de ajudar esses alunos, dentro de cada curso, para vocês terem ideia, nós temos um projeto que acontece durante cada um dos cursos. Seja curso técnico, seja curso do ensino médio. E esse projeto já é uma experiência que o aluno propõe, que ele pode inserir dentro do mercado. Que ele pode criar um negócio a partir desse projeto dele. E com isso a gente vai trabalhando fortemente esse DNA do empreendedorismo. Mas o empreendedorismo não é necessariamente apenas para ele poder criar uma empresa. É desenvolver a atitude empreendedora. Esse é o valor que está dentro da nossa marca, a atitude empreendedora, para que ele saiba entender qual o caminho que ele vai poder seguir. O mercado hoje realmente é bastante competitivo, ele é bastante seletivo. Nós temos um paradoxo muito grande entre empregabilidade, existem vagas de empregos, e existem pessoas que não têm emprego. Então é um grande paradoxo. E aí o que nós fazemos é mostrar para essas pessoas quais competências ela precisa desenvolver, para que ela consiga acessar esse mercado. Que competências são fundamentais? O que as empresas buscam? O que as empresas querem? E dentro disso a tecnologia, é claro, ela vem muito forte. E a tecnologia não necessariamente para a pessoa trabalhar na área de tecnologia, mas para ela usufruir o melhor da tecnologia para qualquer área, para qualquer segmento que ela atue. Leituras importantes como, olha, se eu trabalho hoje, o meu trabalho se resume a um checklist, ou seja, eu consigo enumerar o que eu faço diariamente, provavelmente, provavelmente o seu trabalho tem uma tendência a ser extinto. Por quê? Porque a gente vai falar de competências de pessoas que sabem resolver problemas, que sabem usar a criatividade, sabem trabalhar com inovação. E a inovação, leia-se também, não é fazer apenas criar algo maravilhoso, inusitado, que não existe, mas às vezes é uma inovação que vai melhorar a produtividade, vai melhorar a forma de fazer negócio, ou a forma de se produzir, pensando em valores também hoje, que é uma tendência muito forte, nós falamos na questão da sustentabilidade. Também. Então, são valores que estão dentro da nossa marca e que começam a conectar essas pessoas com o mercado de trabalho. Falamos muito sobre economia criativa. Por quê? Porque economia criativa, ela não se resume a um checklist, são competências que vão trabalhar sempre o lado criativo, o lado intuitivo das pessoas, dos profissionais, e esse lado que vai alimentar ferramentas, que aí, claro, são tecnológicas, e podem substituir mão de obra e vão substituir. Essa capacidade de você olhar para o mercado, por exemplo, quando você vai no supermercado hoje, você já percebe o quê? Praticamente todos já têm o autoatendimento. Ou seja, qual uma profissão, provavelmente, que vai ser extinta? O caixa de supermercado. Então, se eu sou um caixa de supermercado, eu preciso olhar para a próxima curva. O que é que eu vou ser depois de caixa de supermercado? Quais competências eu preciso desenvolver e que cursos? Porque aí, sim, só através da educação, de cursos que vão possibilitar essa sua transformação. A Bárbara trocou num assunto interessante, que é a educação do futuro. E pessoas que nasceram no século passado, como eu, daqui a pouco a gente não vai mais dizer assim, olha, eu estudei nesse prédio, eu estudei nessa escola. Porque você estava dizendo, Bárbara, no início do programa, antes de a gente começar o programa, que são mais de 30 mil alunos só no sistema EAD. É uma marca espetacular, não é? Só no ensino superior, não é? Então, aí a gente tem a modalidade EAD em todas as demais. E uma grande tendência, claro, que os cursos, inclusive presenciais, se tornem híbridos. Esse é um caminho, provavelmente, que vai acontecer. Porque você hoje não tem necessidade, você já tem tecnologia suficiente para não precisar levar as pessoas até uma instituição, até uma escola. Então, conteúdos que são facilmente adaptáveis para esse estudo à distância, seja síncrono ou assíncrono, o síncrono é quando nós estamos com o aluno ali, como se fosse uma aula, só que o professor ali e o aluno na sua casa. E o assíncrono é o EAD, né? Conteúdo está lá para você fazer quando você pode. Essas são tendências, com certeza, né? Tanto que isso já mexeu com o mercado de trabalho. Muitas profissões já foram para o home office, né? Definitivamente. E não voltam mais. E a educação não é diferente, né? A educação, ela vai por esse caminho também. A EAD já existe há anos e anos e agora a gente pensa realmente em tornar tudo híbrido. Ou seja, só vamos manter presencialmente, provavelmente, competências que você precisa aplicar alguma prática e precise do contato ali, do contato físico, do contato humano. Isso também abre portas para as pessoas que não estão oficialmente em Piracicaba. Estão em outras cidades, abre oportunidades para quem não teria condições de fazer essa logística, né? Exatamente. Você acaba tendo aluno de qualquer parte do mundo, na verdade. Então, eu não me limito mais necessariamente ao meu mercado. Mas é claro ainda que a gente tem alguns gaps, algumas dificuldades que vão precisar ser melhoradas, como a infraestrutura de conexão do país, né? Isso são questões latentes e que acabam pegando e que fez com que a educação sofresse muito durante a pandemia. Porque nós tínhamos, claro, todo mundo correndo, todas as instituições de educação correndo para se adaptar a esse ensino à distância. Só que na outra ponta você não tinha um aluno necessariamente que tinha condições e recursos para conseguir acompanhar essa transformação. Então, isso aí são gaps, claro. Hoje a gente tem muito mais pessoas conectadas, isso é verdade. Nós temos pessoas, todo mundo praticamente tem acesso à informação, tem o celular, provavelmente. Agora você ainda não tem uma internet que realmente consiga trazer todos os recursos que seriam necessários, né? Ou você não tem uma disponibilidade de serviço de banda para você poder ficar horas e horas estudando ou conectado, né? Então, isso realmente são realidades que limitam um pouco esse avanço. E quem estiver vendo o nosso programa aqui ou em qualquer parte do mundo, já que não existe mais essa barreira, e tiver vontade de estudar, de fazer algum curso no Senac, faz como? Basta a pessoa... O primeiro passo, a gente indica muito, é acessar o nosso portal. No nosso portal, ela vai encontrar todas as informações sobre todos os cursos, desde o conteúdo do curso, carga horária, dias da semana que ele vai acontecer, horário, né? Informações sobre valores, informações sobre bolsas e estudos, principalmente. Então, no nosso portal lá do Senac, o www.sp.senac.br, você encontra qualquer informação, inclusive faz a sua matrícula, faz a sua inscrição pelo próprio portal. Você não sai da sua casa para fazer isso, né? Bom, e para quem está assistindo a gente também e ainda tem esse receio, será que eu já passei da hora? Será que eu vou dar esse passo? O que você diria para incentivar essa pessoa a criar coragem, voltar para uma sala de aula, tentar uma nova profissão? Eu diria para essas pessoas que hoje a longevidade é uma questão bastante em foco, né? Ou seja, não vamos parar de trabalhar tão cedo, vamos continuar trabalhando e vamos continuar sendo muito ativos, graças a Deus, né? E acho que as questões de saúde também vão melhorando aí. Com isso, a longevidade vai trazendo essas possibilidades. Então, que elas procurem, tentem encontrar o melhor caminho que elas desejam, algo que faça sentido, algo que as façam se movimentar em busca do sonho. O Senac está de portas abertas, elas vão ser muito bem-vindas, né? Todas as pessoas e todas as faixas etárias, mas a pessoa de qualquer idade vai ser muito bem-vinda. Nós vamos estar lá e, com certeza, com o jeito Senac de educar, ela vai descobrir que não tem nenhum segredo, que ela tem capacidade, sim, de acompanhar, que ela pode, inclusive, a partir de suas experiências de vida, trazer muita contribuição para quem vai estar na sala de aula ali com ela e, geralmente, começando a sua vida, a sua carreira, né? Então, claro, está totalmente aberta essa possibilidade. A gente faz questão de ter essa heterogeneidade em sala e as bolsas de estudos estão aí, né? Bolsa, palavra mágica, é isso que eu queria saber. Temos muitas bolsas de estudos, né? Para vocês terem ideia, em 2022 foram mais de 170 mil bolsas de estudos só no estado de São Paulo, né? O Senac é nacional, mas a gente está falando aqui no estado de São Paulo. Esse ano nós temos previsão de 180, mais de 180 mil bolsas. Só lá em Piracicaba, entre 2.500 a 3 mil bolsas de estudos. Ou seja, só não vai estudar quem não quiser, realmente. As oportunidades estão aí, o mercado realmente é seletivo, o mercado exige que a pessoa esteja preparada, exige que ela desenvolva competências técnicas e competências comportamentais. Então, é necessário que ela entenda que ela precisa estudar. Seja para mudar de área, seja para crescer na área que ela se encontra, ou seja para criar uma nova forma de trabalho, né? Porque muitas profissões que ainda a gente nem imagina vão existir no futuro. Na nossa própria área, essa mudança foi muito sentido. Acabou aquela história de eu só faço isso, né, Bárbara? Eu só faço isso. Eu só faço isso, né? Não, eu só vou gravar na casa do entrevistado. Hoje ele já mandou um vídeo, a gente já publicou, já está no ar. E temos que nos adaptar, independente de qual foi a nossa vivência até aqui, né? Em qualquer área, a gente está tendo que se adaptar. E dá para ser prazeroso. Vou voltar naquela personagem que foi inesquecível, que a gente gravou no Senac. Ela tem quase 60 anos, mãe, voltou a estudar farmácia agora, para conseguir se realocar no mercado. E ela falou o quanto era prazeroso para ela estar naquele ambiente. Porque muita gente pode falar, aí, estou velho demais para estudar. Ou então vai lembrar da escola, de como era ruim, como eu penava. A tecnologia do Senac hoje, ela é de agregar, né? Dá para aprender, crescer de uma forma interessante, sem ser massivo, sem ser colocando a pessoa para baixo. Isso já passou, né? São metodologias ativas, né? Nós trabalhamos com processos de metodologias ativas. Tem a questão dos projetos, né? Que eu comentei. Ou seja, a metodologia ativa pressupõe que o professor não fique três horas e meia dando uma aula, falando, 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 e o aluno ouvindo, 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 né? Ele vai pressupor o quê? Que o aluno trabalhe em grupo, que o aluno produza, que o aluno vá pesquisar, que o aluno traga sugestões, né? Ele é um protagonista, efetivamente. Ele está inserido dentro da sala. E esse trabalho com o grupo, né? Que enriquece, esse acesso à inteligência coletiva, essa coisa de eu poder me juntar com os diferentes e falar, poxa, deixa eu ver, que bacana como essa pessoa pensa diferente de mim, quantos insights novos ela vai me trazer, né? E isso vai me ajudar, vai me desenvolver. E o jeito do Senac é isso. Ele vai propor que você realmente seja um protagonista do seu processo. E é claro que quando a pessoa se sente protagonista, se sente engajada, e aquilo tudo faz sentido para ela, é o que a educação procura e busca implementar há séculos, né? Uma escola que faça sentido, uma escola que seja agradável, uma escola que acolha, seja inclusiva e proporcione essas oportunidades, né? Esse espaço. Conversamos hoje aqui no Band Entrevista com João Carlos Góia, gerente do Senac e Presicaba, que nós agradecemos de novo a presença nos nossos estúdios. Muito obrigado, eu que agradeço. E todos estudando e tenho certeza que os caminhos vão se abrir à frente aí. Tchau, Bárbara. Volte sempre. Foi um prazer, muito obrigada. Muito obrigada pela visita. Foi um prazer também. Até a próxima. Até a próxima. Estaremos de volta no próximo sábado com mais um Band Entrevista. Bom fim de semana para você. Fiquem com Deus. Tchau.